Boa noite. E aí, meu cara? Tudo certo? Boa noite. Tranquilo, cara. Tranquilo. Sexta-feira, né? Sextou, né? Sim, cara. E aí, galera, boa noite. Convidou o pessoal? Já convidei todos aqui, tem uma rapaziada boa aí. Boa. Bora lá, a galera já tem um spoiler do tema, né? Galera já sabe até o tema de hoje, né? Sexta-feira sim, né? Galera pede a música na quinta. É, isso aí. Bom, pessoal, para quem não sabe, o tema escolhido hoje foi data import. Teve 13 votos no total. Na verdade, o continha que a gente faz, a gente pega a quantidade de votos de sim, menos a quantidade de votos de não, e ordena a soma ali para ver quem tem mais pontuação. Quem está com o maior overall, né? Quem ganhou foi o data import, aí a sugestão da Erika. Isso aí. Bom, vamos lá. A gente separou aqui alguns itens para falar de importação, alguns métodos de importação. Então, em linhas gerais, a gente vai falar do Import Wizard, do Workbench, o Data Loader I.O. e do Data Loader, que você tem que baixar na sua máquina mesmo. Então, desses todos, a gente tentou colocar na ordem aí de dificuldade, meio que de facilidades, né? Sim. Trazer, acho que, os prós e os contras, principalmente. Contras não, mas limitações, digamos assim, porque não são bem contras, né? São ferramentas que você usa em determinado caso, né? Acho que, dado o melhor caso, a análise do que você vai importar e tudo mais, quantidade, você decide aí com as informações que a gente vai trazer. É. Começando pelo Import Wizard, né? Eu acho que ele é bem mais focado para o usuário final, né? Eu acho que um developer ou um administrador dificilmente vai usar ele como uma ferramenta de import padrão, né? Mas vamos falar aqui, né? Então, ele tem um limite, né? Então, ele só trabalha até 50 mil registros. Isso tem um lado bom, tem um lado ruim, né? Pensando que o usuário final vai ser o usuário dele, né? Quem vai mais fazer o uso dessa importação. 50 mil registros para o usuário final é muita coisa, né, cara? Se você pensar que o cara está importando um contato, por exemplo... Ele tem... Se você for importar um contato, é muita coisa realmente. Ele tem uma... Por ele ser... Trabalhar com menos registros, ele tem algumas funções, né? Nem dá para considerar menos, né? Nem dá para considerar menos. É. 50 mil registros é registro para caramba, cara. É registro para caramba, exatamente. O datalumer.io é mais limitado que ele, né? Sim. É verdade. É, ele tem algumas coisas que você consegue estabelecer ele através do setup. Então, por exemplo, ele traz para a gente como um benefício você poder gerenciar registros duplicados. Então, você consegue habilitar essa opção para você subir um pacote. E é como o Fernando falou, ele tem esse limite, mas ele é bom por isso. Acredito que ele também não suporte o objeto oportunidade, né? Na verdade, tem uma série de objetos que ele não suporta, né? Não só oportunidade, né? Eu listei aqui, ó. Ativos, casos, campanhas, contratos, documentos, oportunidades, produtos. Não podem ser importados via assistente. Então, mas em contrapartida, todos os objetos customizados, né? Então, não importa conta, contato. Tem uma outra variante grande aí, né? Eu já tive um usuário final que o utilizou para fazer uma carga de contato. E ele acabou fazendo uma configuração errada e importou 30 mil registros. E perguntou como é que ele fazia para excluir. Porque o que ele fez? Ele foi em contatos e ele abriu a lista de contatos e ele viu do lado esquerdo que você tem o chequezinho, né? Ele foi lá, selecionou todo mundo e ele estava querendo fazer uma exclusão em massa. Só que aí ele foi no modo de exibição e excluiu o modo de exibição ao invés de excluir os contatos, né? Aí, simplificando, eu tive que criar novamente o modo de exibição que tinha, porque ele excluiu. E tive que fazer exclusão via Workbench, porque ele não conseguia fazer em massa. Ele importou, se eu não me engano, foi o sobrenome no campo errado e fez uma lambança nos contatos. Aí, eu apaguei tudo para ele, para ele poder importar de novo. Esse erro eu já vi também algumas vezes com relação ao mapeamento, né? Porque quando você sobe o CSV, se você tiver uma vírgula em algum outro lugar, enfim, se você tiver alguma coisinha errada, ele já vai bagunçar todo o seu mapeamento quando você clicar no net. Então, uma coisa que acontece também é, quando você coloca o campo nome, você coloca a coluna name, ou nome, e a coluna sobrenome, quando ele vai para o mapeamento, ele tem uma inteligência que meio que já localiza a palavra e tal, e faz o mapeamento. Muitas vezes automático, ou às vezes não. O que acontece é, o campo full name, que é um campo fórmula, ele vem com o campo name. E aí, ele fica dando um erro de que você colocou o nome na variável errada. Só que você vai olhar lá e vai falar, meu, isso está no nome. A diferença é, você precisa colocar a variável first name, né? Isso é o caso do contato. E aí, a variável last name, no caso do contato, principalmente. Então, esse é um erro que eu vejo bastante. É, muita gente deve sofrer em algumas bads aí, né? Alguns módulos que tem que importar, né? Sim. É, falando um pouco da limitação do Import Wizard, ele tem a limitação de no máximo 100 megas. A linha de registro, ela não pode ter mais do que 400 kb, e não mais do que 4 mil caracteres. É um número até considerável, e dado que a ideia é o usuário final, dependendo do que ele for importar, ele não vai ter grandes problemas. É... Mostra o que ele tem de limitações aí. É, de limitação, não sei, eu ia jogar uma função. Não posso. Fala aí, fala aí. Isso. Ele tem uma... Com ele você consegue criar, você consegue dar update, você consegue dar upsert, que é uma função que é bem legal. Então, ele tem, ele traz essas opções para você. Para quem não sabe, o upsert, ele é... Você coloca os seus registros, ele vai localizar onde existe o registro, e vai dar update de acordo com os dados que você subiu. Se não tem esse registro, ele vai dar um insert. Então, essa é uma função muito legal do Wizard aí. É o que ele não tem o delete, né? É, ele não tem o delete. O que é muito bom. Porque se você desse poder para o usuário, ia ser uma bagunça tremenda, né? Com certeza, cara. Com certeza. É, falando um pouco mais de limitações aí, a gente tem limite de campos, né? Você só pode importar 50 campos por vez, usando o assistente. Alô? Alô? Tá me ouvindo? Arthur? Acho que tá dando uma falhada no seu internet, hein? Gravou? Ó, tô colocando 4G aqui. Tá melhor, agora tá lento ainda. Agora tá. Beleza. Bom, e partindo para o Workbench, né? Eu acho que é um... Eu diria... Eu ousaria dizer que ele é o favorito dos developers. Se tiver algum developer que eu estiver mentindo, por favor. Levante a mão. Então, eu acho que o benefício dele é que ele vai além de uma ferramenta de import e export, né? Ele permite você trabalhar com metadados, criar pacotes, enviar pacotes. Inclusive, eu já fiz posts, se não me engano, o último post meu no blog fala sobre isso. Fala sobre como você deletar uma classe de produção usando o Workbench. Então, é um recurso que as outras ferramentas que a gente vai falar aqui hoje não permitem, né? Então, ele tem esse grande diferencial, né? Normalmente, a gente como dev usa o Workbench justamente porque a gente já importa, já faz a query, né? Pra ver se deu certo. O que não deu certo, a gente já pega, baixa e, enfim, faz o update. Então, eu acho que com certeza é a ferramenta preferida dos devs. É, se você for entrar nas entranhas do Workbench, você tem a opção de explorar o REST API, né? Então, eu também já usei isso em posts, posts de REST API pública e REST API. Você tem a opção de metadados, como eu falei, de você criar um pacote, subir um pacote. Você tem a opção de consulta tanto SOKL como SOSL. Então, eu acho que é uma ferramenta que te dá um poder muito grande, né? Com certeza. O William usa o Salesforce Inspector. Eu já vi essa ferramenta, já. É um plugin do Chrome, né? É. Corri se eu estiver errado, William. Limitações dele. O arquivo, ele limita um arquivo até 5 MB, né? E, geralmente, a carga e download é até 50 mil registros. Então, você tem essa limitação, hein? É. Mas 50 mil registros é registro pra caramba. É, dependendo do que você quer fazer. Bastante registro, né? O próximo que a gente tem na nossa lista é o dataloader.io. Essa é uma ferramenta online que você consegue se conectar em qualquer org. A versão free dela atende alguns cenários, embora ela seja bem limitada, tá? Então, na versão free você pode importar só até 10 mil registros por mês. Não é nem de uma vez só, é por mês, tá? Então, uma vez que você logou naquela org, você, pra aquela org, pra aquele usuário, você vai poder só fazer isso até 10 mil registros. É, o lado bom é que ela permite você usar Dropbox, usar o Box. Então, ela tem algumas integrações com ferramentas, se o seu arquivo não tiver local, né? Você consegue conectar em outros lugares e pegar esse seu arquivo pra fazer o import. O que eu não vejo como sendo um grande benefício, assim, pra falar a verdade. Geralmente, ela é bem bacana. Sim, visualmente ela é bem bacana, assim, a interação, acho que, com o usuário é bem legal. E eu também acredito que ela seja mais pra um usuário final, a não ser que a conversa paga, né? Eu acho que ela é o usuário final pro, né? O usuário final normal vai usar o import, o usuário final pro ele já fala, opa, deixa eu usar o dataloader.io. Uma versão gratuita, né? Acho que a versão paga deve ser pra... É, a versão paga, que tem, né, que te dá ilimitados uploads, que te dá processos assíncronos ilimitados, ela custa pequena bacatela de 299 dólares por mês por usuário. Então, eu acho que não é qualquer um que vai usar essa ferramenta, não, cara. Até mesmo porque as outras que a gente falou são gratuitas e você tem, então, o próximo da nossa lista aqui seria o dataloader mesmo. Se você estiver no setup da sua org, você digitar dataloader, vai ter um link lá, uma opção pra você baixar o dataloader na sua máquina. O primeiro contra dele é que você precisa ter o Java instalado e configurado. Infelizmente isso é triste, mas ele depende do Java. Porém, ele é uma das ferramentas, entre todas essas aqui, eu acho que é a ferramenta mais poderosa que tem. Dependendo do que você vai fazer, ela é literalmente um canhão pra matar uma música. Porque ela vai te dar um poder muito grande. Você pode importar até 5 milhões de registros, você tem... Você pode fazer agendamentos. Inclusive tem um post do Aleph que tá pronto, eu só preciso ajeitar ali no blog, que é justamente explicando como fazer o schedule pra você automatizar, vamos dizer assim, o import e export de dados de uma org usando um dataloader. Sim, via command line. Via command line. Então, ele é muito comum pra agendamentos noturnos, pra fazer backup, pra fazer importação. Então, é um poder, como eu disse, é um poder de fogo que os outros não têm, né? É. Eu acho que isso seja uma... Não dá pra chamar de limitação, mas eu acho que o uso do dataloader é exatamente isso que você falou. Assim, você tem que ter o Java na máquina, ok? Uma limitação, mas acho que a principal é você usar ela de maneira que seja pausível, né? Você tem outras ferramentas que dá pra você usar com mais facilidade se você não tiver... A minha experiência com o dataloader.io, ela foi ruim pelo seguinte, eu achei que, comparado com o Workbench, ela é muito lenta. Se você pega um 50... Não, o dataloader. Se você pega 50 mil registros pra poder fazer uma carga, ela é mais lenta do que você fazer via Workbench. Então, por quê? Porque por causa dos processos assíncronos, né? O Workbench, ele dispara vários pacotes de uma vez só, e no dataloader.io, parece que ele faz meio que linear, então a coisa acaba ficando um pouco mais lenta. Eu conversei com o Willis semana passada, na verdade, sobre o import, o inspector, desculpa, né? Ele até deu a dica de referente a fazer uma importação e mandar ele processar um registro por lote. Lembra que a gente comentou que eu tive um problema com o trigger que estourava o limite? E aí ele falou que ele contornava esse tipo de problema fazendo a carga via Salesforce Inspector, e aí ele colocava que queria processar um por vez. É óbvio que ia ser uma carga muito mais demorada, mas não precisaria fazer o que eu fiz, né? Isso era o limite. Dividir a planilha de 500 registros para 5 pessoas e cada uma saindo fazendo o registro na mão, né? Então, acaba sendo uma alternativa interessante em caso de desespero. É algo que ajuda bastante. Ele falou aqui que ele já fez o update de massa de 2 milhões de registros pelo inspector. 2 milhões, cara. Ele falou que a limitação é o uso da API. É, a limitação é a da máquina que vai embora, né? É. É, mas isso não vai fugir muito do... do data loader também, né? Também vai usar um pouco da sua máquina ainda. É, o data loader principalmente. Mas me diga aí, vocês usam alguma outra ferramenta além dessas? Inspector. Cara, eu uso basicamente... Acho que o data loader eu já usei dessas todas. Eu já usei... Não, eu já usei as quatro, mas as que eu mais usei, com certeza, o Workbank. E o data loader eu usei também bastante um tempo. Mas, assim, acho que o Workbank ainda, para mim, é a mais... A mais legal. É, para mim, é um uso praticamente diário, né? É. Acho que para o developer... Diário. Mas o Wizard, eu acho o Wizard muito bom para... Cara, eu só usei o Wizard em... Embed. Para fazer módulo do... O data loader eu também, só usei para fazer módulo. Eu nunca usei para fazer... Carga de grandes dados. É, o data loader eu usei para fazer módulo também. Para carga em cliente, eu só usei o Workbank e o data loader. E como eu falei, a minha experiência com o data loader foi... Eu acho que ele é ruim de parametrizar, você... A forma como ele mapeia os campos é bem chatinha. É, eu acho que no Workbank é mais prático. O Ali falou que ele já abre a Org e o Workbank na mesma hora. Automático, né? Aí a Bruno já abre o outro. É, essa questão de mapeamento, que é justamente o que a Erika falou ontem, né? Que nos trouxe esse tópico. Ela... Eu também acho que no data loader ela é um pouco complicada. A Erika está por aí? Onde que ela está tentando fazer o mapeamento dela, a carga dela? Eu não vi ela aqui, não. A dizer? É, ela... Ela falou para mim que ela estava tentando fazer uma bad e estava com problemas. Ela não entrou no detalhe o problema que ela estava tendo, não. Entendi. Bom, pessoal, com isso a gente cobre aqui, então, esses itens que a gente definiu. Usando o Import Wizard, que é o padrão, né? Os tentes de importação. Os tentes de importação, ele tem algumas configurações que você tem que ter também, dependendo de como você faz a carga, tá? Tem que ter limitações, tem que ter permissões de perfil. Então, você... Para você subir, por exemplo, contas que você não seja o owner, né? Você vai precisar da permissão lá, modify all data. Então, ele também tem algumas coisas que vão um pouco mais além de simplesmente importar um registro ali. Sim. Bom saber, hein, Carlos? Bom saber que o pessoal está... O único problema do dataloader.io é que ele é uma ferramenta bem cara, né? Mas, provavelmente, a ideia da Salesforce deve ser abandonar o dataloader, né? Abandonar o dataloader porque é muito mais difícil da manutenção, né? Uma coisa é você gerar uma release, exportar e esperar todo mundo atualizar. Uma ferramenta online, você faz um publish e todo mundo atualizou, né? Não, né? Você está, teoricamente, sempre com a última versão, né? É, eu acho que se... Assim, a experiência de usuário do dataloader.io é bem melhor do que do dataloader, com certeza. Até para o mapeamento também, eu acho bem fácil, assim, é bem bacana. O que é complicado mesmo é a questão da limitação, né? A limitação de 10 mil registros é bem abaixo dos demais, né? Sim. E ainda por mês. E não é... É, isso que eu ia falar, não é 10 mil registros por carga, 10 mil registros por mês. Então, dependendo do que você vai subir, com certeza, qualquer usuário esbarra e não consegue evoluir, né? Né? E vai procurar alternativas de importação. Com certeza. Bom, pessoal, então, por isso a gente fecha o tema. Obrigado a todos que assistiram a gente durante a semana. A gente se vê na segunda-feira, no nosso típico horário de 9h41. E até mais. Tchau, tchau. Falou, galera. Bom final de semana.